Nós conhecemos o início da igreja porque nós somos amantes das Sagradas Escrituras e as Sagradas Escrituras nos fala sobre o início da igreja. A Bíblia fala que no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, há um estupim de avivamento acontecendo na cidade de Jerusalém e os discípulos são movidos, são impelidos a se reunirem coletivamente e formarem uma comunidade de fé. Esta comunidade que começa sem placa, sem nome e sem local fixo, começa a se esparramar e a promessa de Deus que diz que o Senhor enviaria testemunhas a Samaria, a Jerusalém, ao ponto que chegaria aos confins da terra, começa a se cumprir. A Bíblia fala que os gentios começam a ter um contato com a salvação. O maior perseguidor da igreja, Saulo, se torna Paulo na estrada de Damasco quando ia ao encontro no encalço para aprisionar alguns crentes que ali estavam. A Bíblia fala sobre outros homens que vão se aproximando do Evangelho e a cada conversão nós vemos que o Evangelho está indo mais longe. Cornélio, um gentio, dá para ver que o Evangelho já não está mais situado apenas em Jerusalém, não está mais apenas nas redondezas, mas começa a ir à província romana. As cartas do apóstolo Paulo e os seus outros pupilos alcançam ainda outros homens e isso começa a trazer um certo espanto, desconforto aos imperadores romanos. E a história nos conta que os imperadores então intentam um ataque contra a igreja, começando por Nero, Coliseu Romano, passando por Vespasiano, Calígula, Deoclesiano, eles começam então a intentar contra a igreja, ao ponto que a história nos conta que os primeiros crentes se tornam mártires cristãos. E eu fico vendo, meus irmãos, os movimentos de perseguição dos cristãos historicamente são movimentos imbuídos de muita dor. A inauguração do Coliseu Romano, ela conta que mais de 100 mil crentes, são poucos crentes, são trazidos de todos os lados da província para serem entregues ao espetáculo. E esse espetáculo era contido com dor e com morte, eles eram envolvidos na fúria de Nero que mandava os matar impiedosamente. A história conta que em Roma faltou lenha para queimar cristãos em determinado momento. Mas é no ano 10 que o imperador chamado Constantino, ao sair para uma luta, tem uma visão de uma cruz e ele é vitorioso nessa luta e ele atribui essa vitória aos crentes. E então a igreja se torna uma instituição política. Cessa-se a perseguição. A história conta que Constantino decreta a religião cristã como a religião do reino. Isso foi muito bom, ao mesmo tempo foi muito ruim. Foi muito bom porque para de perseguir os cristãos, não há mais morte, não há mais martírio. Mas o lado ruim é que a religião se torna intrinsecamente ligada, a igreja se torna intrinsecamente ligada à política, ao poder da monarquia. E alguns homens que começam a vislumbrar lucro nisso, começam então a colocar rótulos sobre a igreja. A igreja a partir desse momento se torna a igreja romana. Então a igreja está mais próxima de Roma e mais longe de Jerusalém. Ela está mais próxima do imperador, mas ao mesmo tempo está mais longe de seu líder Jesus. E é a partir desses momentos que a igreja começa então a criar o papado. É daí que nós então começamos a ver na igreja romana a adoração mariana. É daí que nós começamos a ver a cobrança das indulgências. É daí que nós começamos a ver tantos rótulos de autoridade que existem sobre o papado romano. É daí que nasce então a instituição romana que dá o poder para que o padre ou para que o papa seja então a representação de Deus na face da terra. É esta representação que nunca poderia ter saído do sacerdócio universal dado por Jesus a todos os crentes. Então neste momento que começam a aparecer pré-reformadores. E é importante que a gente veja esse cenário histórico antes de entrar na mensagem para que você possa compreender aquilo que a reforma significa a nós. A história conta que já existiam homens que estavam descontentes com todo esse sistema. Felipe Melanchthon, João Calvino dentro da Alemanha, Jerônimo de Savonarola na Itália, John Wycliffe no país de Gales, outros homens como John Huss na Escócia começam a ficar descontentes com os caminhos que a igreja está tomando. Mas é exatamente no ano de 517 que um homem chamado Martinho Lutero, um castelo chamado Wittenberg, prega 92 institutas, 92 documentos na porta central desse castelo, que era o mosteiro que assegurava a segurança da cúria romana naqueles dias, sobre todos os desvios que a igreja romana havia tomado. De tudo isso que a reforma nos trouxe, houve cinco princípios que não foi perdido na história. Foi chamado em latim de sola, mas quer dizer somente e é sobre isso que eu quero falar com você. O primeiro ponto que a história da reforma nos lembra é que nós devemos zelar pelas escrituras, somente as escrituras ou sola escritura. É fato meus irmãos que nos dias que nós estamos vivendo, há um grande esforço de Satanás em não mais tirar a Bíblia do nosso cenário, eu penso que o diabo já se deu por vencido nessa tarefa e ele não deseja mais tirar a Bíblia da igreja, mas ele deseja confundir o entendimento da igreja a respeito da Bíblia. Não é à toa meus irmãos que de geração em geração se levanta líderes exponenciais com forte deturbação as sagradas escrituras. Há pouco tempo eu tive o desprazer de ouvir um dos grandes líderes de uma teologia chamada Teísmo Aberto, que no Brasil é comandada por um grande pastor chamado Ricardo Gondim, e agora um dos seus pupilos exponenciais, Ed René Kivitz, fala sobre o momento que nós vivemos, é o momento de alterar as sagradas escrituras. Errando exatamente meus irmãos no ponto que Lutero um dia disse, nós não podemos deixar de crer nas sagradas escrituras. E sabe o que eu penso a respeito disso meus irmãos? É que o diabo vive de confundir o nosso entendimento a respeito da Bíblia. E se o diabo conseguiu alterar o entendimento de um terço dos anjos que viviam ao lado de Deus, o que ele consegue fazer com uma igreja que não tem mais zelo pela palavra do Senhor? O que o diabo consegue fazer com uma igreja que entendeu que a Bíblia deve ser um livro para ser acumulado na biblioteca? Ou ela deve ser reduzida em uma caixinha de promessas, que uma vez por semana eu vou lá e tiro uma promessinha. O que o diabo consegue fazer com este tipo de igreja? Nós devemos lembrar que a história da reforma nos faz lembrar que somente as escrituras é a única regra de fé e prática de todos os cristãos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto